Oi, crianças! Sou a professora Vânia e vamos para mais uma aula de música hoje. E na aula de hoje nós vamos fazer a percussão corporal novamente, utilizando as mãos e o peito. E depois, reparei duas colheres que nós vamos fazer com as colheres também. Nós vamos fazer hoje com a música pipoca. A música pipoca tem um andamento mais lento e um andamento mais rápido, onde nós vamos bater aqui no peito. Depois nós vamos fazer com a colher também, mais lento e depois mais rápido. Então, já prepara aí, separa aí as suas colheres, prepara o seu corpo. Eu vou soltar a música e vamos fazer junto com a professora, tá? Então, hoje essa aula vai ser para despertarem o ritmo, o andamento da música, rápido, desagrar. E vamos lá! Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem correndo responder Aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender É um tal de toque 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 Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem correndo responder Aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender É um tal de toque Agora, separa as duas colheres Vamos fazer com as colheres Uma pipoca estourando na panela Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem correndo responder Aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender É um tal de toque É um tal de toque Uma pipoca estourando na panela Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem correndo responder Aí começa um tal de toque Aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender É um tal de toque 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 Muito bem Você conseguiu fazer aí? Rápido Devagar Nas mãos E no peito Como as pipoquinhas estouram na panela Que começam devagar Depois elas começam a estourar bem rápido Aí quando a mamãe Alguém na sua casa faz a pipoca Você pode ir lá prestar atenção Como é que começa a estourar essa pipoca Ela começa aos poucos Depois ela começa bem rápido Até que fiquem aquelas pipocas gostosas Para você comer Então essa foi a aula de hoje Espero que você faça aí na sua casa Um beijo E até a próxima Tchau Tchau